Olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração que saudade de falar assim com vocês mas eu estou numa loja que vocês amam, é a loja Barracão e ó, eu descobri que essa loja Barracão é a única que ainda não acabou as panelas que tanto vocês estão querendo comprar e assim, eu vou fazer muitos vídeos aqui porque a loja é gigantesca gente e sempre é Barracão, é Barracão né e levante e sacode a poeira e dá volta por cima vem comigo que tem loja Boji pra você olha o que tem aqui ainda na loja Barracão aqui do Grimaldi no Sapopemba, facinho de chegar aqui gente endereço tudo direitinho, vou deixar anotado pra vocês dá pra vir com GPS, com seu Uber e chegar muito rapidinho aqui ainda tem das frigideiras que foi muito vendida em todas as lojas do Barracão né, e esse aqui ele está por R$ 54,99 super pesada, nossa pesada mesmo ó, temos aqui também a de 22 centímetros que é da Casa Ambiente 22 centímetros, vamos ver aqui o preço peraí, vou dar um pause aqui pronto, já achei o preço ele está R$ 44,99 também tem essa aqui que ela é uma frigideira vamos ver se ela é cerâmica deixa eu ver, frigideira, 24 centímetros vermelha, revestimento de cerâmica olha, olha vermelha que linda ela é 24 centímetros ela está R$ 47,99 aí tem essa de 24 centímetros também por R$ 57,99 pra vocês relembrarem ó, das cores verde água que eu achei a mais linda de todas tem as frigideiras de 22 centímetros né, que é de R$ 59,99 eu vou gravar ali as panelas que tem também pro dia a dia e olha aqui essas lindezas aqui meu Deus do céu eu amei eu quero uma eu quero ó, essa aqui está R$ 109,99 tamanho 28 com tampa de vidro linda top pra quem gosta do vermelho tem também gente, tem que vir correndo pra cá que é uma das lojas Barracão que ainda tem as outras acabaram os stops olha aqui aqui ainda tem então essa aqui está custando de cerâmica tá? por R$ 109,99 depois eu vou passar todas as formas de parcelamentos da loja pra vocês, tá? eu vou pegar tudo anotadinho aqui agora essa aqui de 18 centímetros tanto a vermelha como a verde ela está custando R$ 74,99 tá? olha que lindeza aí tem a do tamanho 20 que está custando R$ 89,99 tem do tamanho 22 que é tipo caçarola ela está, ó olha aqui ela está por R$ 94,99 aí na descrição do vídeo tem o site da loja tem o WhatsApp vou deixar também na tela o WhatsApp aí pra vocês e tem a caçarola de 24 centímetros que é um tamanho maravilhoso pra você ter em casa por R$ 104,99 tanto a verde tá? esse é um verde água lindo quanto o vermelho é esses preços, gente então repetindo pra não esquecer o de R$ 18 o de R$ 18 o tamanho R$ 18 R$ 74,99 R$ 74,99 vamos ver ó é grande, tá? com a panela top o tamanho 22 por R$ 94,99 o tamanho 24 por R$ 104,99 e tem essa caçarola aqui que é pra você fazer sua paella vai fazer uma mistura gostosa linda, maravilhosa por R$ 109,99 eu repeti porque eu sei que vocês gostaram muito quando eu postei há meses atrás as vermelhas estão lindas aqui, né? fala a verdade, gente olha isso top de linha trazendo pra vocês também panelas de pressão são de 4,5 litros ó tem essa aqui vamos na Globo tá? a marca por R$ 84,99 e também tem a marca Oliveira de 4 litros e 500 por R$ 59,99 ai meu Deus também tem aquela panela de pressão antiaderente que todo mundo gosta da marca Oliveira ela tá custando R$ 89,99 olha aqui também tem aqui olha o tanto de panela de alumínio que muita gente gosta também aqui também tem uma pipoqueira que eu gostei hein olha nossa muito legal ter uma pipoqueira por R$ 99,99 da marca Abrinox pipoqueira eu tô vendo aqui as promoções da porta pra vocês tá? porque depois que eu entrar lá pra dentro meu Deus todo mundo vai ficar louca todo mundo copos meu vem 6 copos pra vocês jogos de copos um é que tom não sei falar não vamos ler aí olha aí um é tom por R$ 13,99 vocês sabem que eu sou assim né o que eu sei ler eu leio o que eu não sei ler eu não vou ler direito mas vocês sempre me corrigem aí ó triturador de três lâminas olha aqui gente olha o preço que tá olha aqui R$ 19,99 tem que ser aqui no barracão né tudo barato 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 meu Deus olha aqui ó joguinhos de potes que legal ó vamos ver se eu consigo filmar direitinho aqui ó vamos ver quantos potes vem tem um papelzinho aqui ó ele vem kit ó prático 10 peças jaguar por R$ 13,99 então vem o que? 10 peças e bora né antes de entrar novamente lá pra loja passar um gelzinho na mão peraí que eu vou me higienizar agora mais promoções aqui na porta gente ó um mop super legal rotação de 360 ele tem um cesto giratório para remover excessos de água que é aqui daquela torcida igual da máquina né vocês sabem quem me acompanha sabe o que eu tenho em casa e não largo de jeito nenhum minha mãe que me deu de presente obrigado mãe ele é fácil de usar cabo com inclinação de 180 graus e trava para regular a altura praticidade mantém suas mãos longe do produto químico e da sujeira acabou que negócio ficar pondo a mão no balde de água suja torcendo abrindo o pulso o meu pulso abre quando eu torço o pano então bora usar mop olha que bonitinho aqui ó muito da hora mop limpeza é ecos ele de 69,99 ele foi para 58,99 vale a pena vir buscar também aqui está tendo uma oferta aqui ó olha só oferta conjunto mantimento 6 peças peças jaguar ele de 39 embaçou 39,99 ele foi para 29,99 nossa quando eu perco a voz que eu já fiquei interessada olha aqui ai que linda tampa né ai amando amando outra oferta muito bacana que eu estou gostando demais meu Deus ó é a primeira vez que eu venho aqui nessa loja do barracão que é aqui no Grimaldi no Sapopemba já seguidores já me acharam aqui meu Deus do céu que legal ó bandeja de madeira esmalte outra montina de 29,99 por 19,99 gente olha que gracinha hoje está um vento aqui ó é muito legal né ter essas mesinhas para servir aquele cafezinho lá no sofá lá na sua cama aqui tem também olha que está em promoção aqui na porta também tem um monte gente olha essa garrafa de café ela é é um um bule né eles falam um bule térmico aqui ó 700 ml e um suporte para filtrar né ele é lindo já vi muitas blogueiras usando e ele está ó de 69,99 por 39,99 nossa baixa bastante né tem um outro aqui também olha que lindinho esse também aqui na porta na promoção muito top ó eles chamam de bule né eu já chamo de garrafa térmica pontei um bule térmico 700 ml e um suporte para filtro ele de 49,99 saiu por 39,99 caramba isso porque eu estou aqui na porta ainda vocês tem noção olha a imensidão dessa loja olha enorme bora lá continuando com as panelas aqui tem um corredor que pega a loja inteira só de panelas e formas olha só mas vou mostrar aqui promoções que tem aqui que eu estou amando e gostando muito que é olha aqui esse jogo de panela que é as coloridas tá vamos ver aqui como que ela é por dentro vamos ver ó é alumínio tá bom e pintadinha por fora ela está custando conjunto de panelas cinco peças coloridas por 89,99 também a gente vai ter ó de alumínio batido ó não polido não é batido não é polido de 104,99 por 79,99 também tem essa aqui que eu acho super resistente também olha aqui é alumínio por dentro ele é um conjunto de cinco peças granito de 109,99 por 84,99 top das galáxias como a minha irmã diz a Carla blogueira né top amei 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 meus amores como eu sei que já ficou cumprido esse vídeo eu vou fazer o seguinte eu vou gravar os talheres já pra adiantar vídeo porque como tem muita coisa pra me gravar eu vou adiantar vídeo aqui então eu vou adiantar os talheres pra vocês tá bom então aqui lembrando olha aqui ó me seguem lá no instagram que eu já eu sempre mostro antes já pra vocês correrem pra cá o vídeo sempre demora de três a quatro dias pra me postar então eu posto lá no instagram pra vocês já poderem vir antes já deixo o telefone lá quem quer vir já passa o endereço direitinho ó por um real e setenta e nove centavos as faquinhas com esse cabinho aqui tá tem também as colheres vamos ver acho que também tá o mesmo preço porque só tem esse preço aqui colheres por um real e setenta e nove ó nossa eles são tão bonitos sabia daqui de pertinho aí também tem as colheres colheres amazonas cabo de madeira super forte também ó ele tá por dois e quarenta e nove vamos lá por um e noventa e nove o garfo de mesa olha aqui garfo de mesa também temos ó deixa eu ver talheres inox polido super forte ó nossa eu gostei desse hein ó que bonito olha que lindo por seis e noventa e nove vale o preço viu dá pra ver que coisa boa 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 esse aqui tá um real olha aqui precisa fazer uma gracinha ó um real esses garfinhos aqui mandando comigo desculpa se eu tiver fazendo coisa rápida aí eu não quero deixar ninguém tonto porque nós tem labirintite Katia nós fica tonta ó esse aqui tá dois e noventa e nove achei ele fortinho viu super fortinho vale a pena hein gostei também tem aquelas cores tradicionais que todo mundo tem aquele azul marinho na gaveta eu tenho por três reais gente ele é talher Ipanema cor azul fortinho ele também viu faquinha dois e noventa e nove também tem aqueles pra você passar manteiguinha cadê a colher não estou achando as colheres tô vendo só garfo e faca tá e vamos que tem mais aqui ah eu já usei desses aqui em casa desses de bolinha tá um real é pra gente fazer gracinha só pra ela não usar no dia a dia mas dá pra você montar uma mesinha super legal por um real a faquinha essa faquinha aqui ai que linda tá por dois e noventa e nove legal né tem aqui esse cinza claro aqui ó ele tá talheres Ipanema cinza ó por dois e noventa e nove aí tem garfo faca cadê aí tem colher também ó e da Brinox aqui também tem faqueiros Itaparica Itaparica que fala Itaparica eu acho que é isso mesmo vinte peças de quarenta e sete e noventa e nove por trinta e nove e noventa e nove e vem num pote que eu tô achando muito lindo ele é de plástico mas ele é lindo uma tampa bonita então assim tem várias cores tipo várias cores preto e vermelho onde que eu vi mais cor doida preto e vermelho então de quarenta e sete noventa e nove por trinta e nove noventa e nove gente voltando aqui nas panelas lembra aquela preta nossa com aquele cabo lindo olha aqui essa caçarola ela tá cento e quatro e noventa e nove muita mulherada comprou opa ai meu deus senhor jesus me proteja tô dura pra pagar aí ó até de cabinha aqui eu não tô conseguindo achar uma numeração oitenta e nove noventa e nove mas bate com o preço das dos menininhos das menininhas lá que eu mostrei pra vocês a verdinha vermelha essas bonecas lindas aqui olha top né porque eu vou trazer muita coisa linda daqui de dentro dessa loja você vai ter coragem de perder eu trazendo essas maravilha pra vocês eu tô olhando o preço aqui eu tô assim eu vou levar eu vou levar eu não vou mostrar pra vocês não eu quero vocês no próximo vídeo da loja barracão hein se inscreva tem meu instagram e também me segue lá que eu sempre posto em tempo real hein pra você então meus amores fiquem com deus que deus abençoe você e até a próxima beijo amo vocês em cristo jesus e bora com a palavra do senhor que é o mais importante em nossas vidas jesus é a cura jesus é o caminho ah jesus maravilhoso como ele é maravilhoso acho que muitas pessoas tem uma história a contar muitas pessoas tem um sobrenatural com o nosso jesus eu tenho eu teria muitas histórias para contar pra vocês testemunho né pra ficar mais claro e vivo pra vocês um dia eu farei isso com muito amor e carinho faria com toda alegria gente jesus é a cura pra todos os sentidos de nossa vida procure ele com muita fé pede a ajuda dele tanto na doença como espiritual como sentimental como sentimental jesus está aqui pra nos ajudar jesus está vivo jesus vive ah deus maravilhoso que nos deu um filho maravilhoso santo 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 para nós seja grato peça com amor e fé que jesus vai te ouvir jesus jesus é maravilhoso eu tenho experiências lindas com jesus porque foi a ele que eu clamei clamei e fui atendida amém fiquem com deus fiquem com nosso jesus e até a próxima beijo ao vocês em cristo jesus